Olá, galera! Bem-vindos ao canal Comidas da Drica. No vídeo de hoje vamos fazer esse delicioso pudim recheado. Gente, é muito fácil de fazer, prático, econômico e bem gostoso e diferencial dos pudins tradicionais que a gente já está acostumado, tá? Antes da gente ir para o passo a passo da receita, eu vou abrir ele aqui para vocês. Vou botar aqui no meio aqui para a gente ver como é que ficou. Vou cortar aqui um pedaço. Ó, galera. O recheio, tá vendo? Agora a gente vai pegar uma caldinha aqui, que a gente é dessas. Ó, aí vocês controlam a calda que vocês gostarem, tá? Ó, só para mostrar para vocês. Delicioso! Então, para a gente iniciar, antes de mais nada, se você ainda não me segue nas redes sociais, lá no Instagram, Comidas Underline Drica e no Facebook, Comidas da Drica. Então, me segue lá nas redes sociais para acompanhar um pouquinho do nosso cotidiano, né? Nossa vidinha aqui simples. E vamos deixar de enrolação e deixa bem, deixa like nesse vídeo, tá bom? E vamos para a receita. Então, galera, para a gente iniciar o nosso pudim recheado, vamos iniciar pela calda. São três fases, tá? Aqui eu estou colocando 200 gramas de açúcar. Ó, galera, vamos colocar esse açúcar aqui para derreter, tá? Fogo ligado, não está muito alto. Aqui a gente vai aqui, ó, mexendo aqui. Daqui a pouco eu volto com o açúcar já derretido. Ó, galera, já está começando a derreter aqui o açúcar. Daqui a pouco, quando estiver tudo bem derretido, a gente vai colocar um pouco de água. Ó, galera, o segredo para o seu pudim ficar bem bonito. Quanto mais a calda ficar assim, douradinha, ó, mais bonito fica, tá? E outra coisa, cuidado para não queimar. Por isso que é importante fogo baixo ir mexendo. Agora, nesse momento, já está tudo derretido. Vamos colocar aproximadamente, eu estou aqui com 100 ml, estou colocando aos poucos, tá vendo? Aqui, ó, esse momento aqui, ó, só do vapor. Tá vendo isso? Pode queimar, ó. Tenham muito cuidado. Vou colocar 100 ml de água, tá? Vou esperar aqui, dissolver mais uma vez aqui e deixar no ponto que a gente quer a nossa calda. Ó, galera, já dissolveu todo o açúcar. Tá bem, ó, ralinho, tá vendo? Então, agora a gente vai desligar, a nossa calda já está pronta e vamos deixar descansar, né? Ela vai esfriar um pouco e agora vamos partir para o recheio. Para o recheio, eu estou com essa panela aqui, que vocês já conhecem. Vamos colocar aqui uma colher de sopa de amido de milho. Ó, estou colocando uma colher de sopa bem generosa. Aqui eu tenho 100 ml de leite. Eu vou colocar bem pouquinho para a gente dissolver esse amido. O fogo ainda está desligado, tá? Agora eu vou mexer para dissolver o amido. Amido derretido. Agora eu vou adicionar o restante do leite. Então, foram 100 ml de leite. Agora eu vou colocar aproximadamente 150 gramas de leite condensado. Agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa de chocolate em pó, 50% cacau. Vou colocar uma caixinha de creme de leite. Ah, depois que já estiver mais ou menos pronto, você pode experimentar para ver como é que está o doce. Senão você pode adicionar mais leite condensado, tá? Ó, agora vamos mexer tudo com o fogo ainda desligado. Aqui, galera, já liguei o fogo. Está baixo, tá? Agora é só mexer. Ó, gente, já está começando a engrossar. Agora tem que mexer bem, porque tem que deixar esse amido também cozinhar. Então, a gente vai ficar aqui mais ou menos uns 3 a 4 minutos mexendo, tá? Ó, galera, já está pronto o nosso recheio. Se vocês quiserem adicionar mais chocolate em pó, ou até mesmo chocolate, também pode, tá? Para deixar bem pretinho. Eu não quis fazer isso, porque deu vontade de fazer. Mas só para não alterar a nossa receita que eu já tinha passado. Mas fica a gosto, tá? Ó, já passou os 3 minutos, cozinhou bem o amido. Então, a gente vai deixar bem aqui esfriar um pouco, para a gente partir para o nosso pudim. Agora, para o nosso pudim, estou colocando aqui 3 ovos. Os meus ovos são pequenos, tá? Aqui eu estou colocando 300 ml de leite. E uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Pronto, galera, agora eu vou levar para bater aproximadamente 6 minutos. Eu gosto de bater bem, para não correr o risco de ficar com gosto de ovos, tá? Então, eu vou bater por 6 minutos. Ó, galera, agora chegou a hora de montar. Olha a nossa calda como ficou. Depois que ela esfriou, tá vendo? Ela engrossa. Caso a de vocês ficarem engrossa antes, é... Tipo, vocês desligarem ela já grossinha. E quando for fazer engrossar, é só levar ao fogo novamente. Colocar, adicionar um pouco de água, tá? Sem problema algum. Então, a gente vai colocar a calda aqui. Talvez eu não vou aproveitar toda. A gente pode guardar ela, caso queira. Como eu faço sacola é gourmet. Caso vocês nunca viram o vídeo, tem aqui no canal que é sabor pudim. Que eu utilizo calda de pudim. E é maravilhoso, tá? Ó, galera, passei. Então, tem aqui bastante calda ainda. Eu vou colocar mais um pouquinho, já que a gente tem essa possibilidade de colocar. Que eu gosto quando vira e tem bastante calda. Mas aí fica bem a gosto, tá bom? Ó. Tá vendo? A gente ficou ali um pouquinho. Pronto. Então, agora a nossa calda já está aqui. Tô pegando porque tá fria. Mas geralmente eu já adiciono quente mesmo e já vou botando a mão na massa. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui eu já coloco a nossa massa do pudim. Ó, se vocês têm algum problema com espuma, pode esperar um tempo e depois tirar a espuma. Eu não tenho esse problema. Eu faço e quando vira ficar bonito, então já coloca assim de imediato. Aqui nós temos o nosso recheio que eu vou colocar aí agora. Ó, galera, eu coloquei um plástico aqui em cima porque eu tava criando uma película. Aí agora aqui é só colocar o nosso recheio. Tá? A gente coloca aqui, ó, colheres. Aí eu não coloquei esse pouquinho aqui não, tá? Eu saí colocando a colher por volta aqui. Depois eu vindo e coloquei mais duas. Então ele tá toda uma voltinha aqui de colherzinha do nosso recheio. Agora o forno já tá pré-aquecido em 180 graus. Já vou colocar o nosso pudim em banho-maria, tá? Tem a forminha que a gente sempre usa, que é essa forma que vai dentro. E eu já coloco água quente. Então vou deixar aproximadamente uma hora porque o meu forno demora bastante. Se o seu, vocês já são acostumados a fazer pudim, então faça de acordo com o tempo que o forno de vocês demora. Aí vocês fazem aquele teste do palito. Se não tiver limpo, deixa mais um tempo. E assim eu volto pra você, com vocês. E falo quanto tempo que demorou no meu forno, ok? Então galera, olha, já ficou bom. Demorou uma hora certinho aqui de forno. Ah, coloquei um papel alumínio aqui em cima, tá? Então uma hora certinho, já fiz o testinho aqui, ó. Tá morno. Não vou arriscar de virar desse jeito. Vou deixar na geladeira e vamos virar. Provavelmente amanhã, porque estamos gravando e é 1h55 da manhã. Então amanhã a gente volta pra finalizar essa receita. Ó galera, e no dia seguinte, já estamos no outro dia. Nosso pudim está maravilhoso, bem geladinho. E o que aconteceu? Ontem eu soltei aqui. E como ele tá cheio de calda, vai ficar bem mais fácil de virar. Ó, tô colocando esse prato aqui. Talvez, se tiver muita calda, vai fazer uma lambancinha um pouquinho, tá? Mas aí a gente vem e organiza. Vou centralizar aqui pra virar. Virei. Acho que no bumbum ele... Ele ainda tá preso aqui. Vou soltar. Ó. Senti que soltou. Vamos ver. Ó. Como ficou nosso pudim. Cheio de calda aqui também, ó. Pra vocês verem como ficou lindo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal Comedas da Drica. E faz uma maratona que tem várias receitas maravilhosas pra vocês. E o vídeo de hoje vai ficando pra quem? Beijos! Tchau, tchau, tchau.